Vai ter uma sessão inclusiva de cinema para crianças com espectro autista. Que bacana essa iniciativa, né, Fran? É verdade, Rodrigo. Toda uma ambientação, uma mudança aí para que as crianças tenham mais tranquilidade para assistir um filme na sala de cinema, né? Uma das mudanças, por exemplo, é que a sala de cinema não fica totalmente escura. Vão ter algumas luzes para elas conseguirem ter mais tranquilidade. Também o som não é tão alto e também aquelas propagandas que passam antes do início do filme até alguns trailers também não vão existir. Então, direto, eles já assistem o filme, já podem ficar mais atentos e aproveitar a sessão com tranquilidade. O transtorno de espectro autista é uma condição de saúde, né, que caracteriza como um déficit de comportamento social e de comunicação também. Algumas crianças têm um déficit maior, outras menor e tudo sempre para essas crianças merece uma atenção especial, um acompanhamento que vai desde psicólogo, fonoaudiólogo. É um trabalho incansável que as mães, os pais precisam ter e que, claro, com ações como essa, né, uma sessão de cinema especial também facilita, porque elas precisam ter atenção especial, não só ali, né, mas também na educação, na saúde, em todas as áreas, o lazer também. O filme que eles vão ver, Rodrigo, é o Meu Amigãozão. Vai começar às duas horas da tarde ali no Norte Shopping e, então, as famílias aí que têm esses pequenos prodígios estão convidadas. Volto com você no estúdio. Ô, Fran, não sei se você sabe, mas tem vagas ainda ou já é tudo fechadinho, assim, as vagas antecipadamente? Rodrigo, as pessoas têm que entrar em contato com o cinema para conseguir o ingresso antecipado, para confirmar a compra do ingresso. Rodrigo, as pessoas têm que entrar no Brasil. Rodrigo, as pessoas têm que entrar no Brasil.